Aplausos Aplausos Falsos Amigos Por aí Conselhos vazios Mas cheios De palavras+. Que grandes Os amo Mentiram ao Seu jovem coração Mais Nunca é tarde De amor Saia da escuridão A novo dia, nova linha A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmãos Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde eu passei Via muitos Fios sem rumo, sem teto e carentes de amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para um renascer De novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Mas nunca é tarde não Sane da escuridão Amém